Muita putaria pra essas gostosas filha da putinha Muita putaria pra essas gostosas filha da putinha Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Jogando a tcheca na cara dos cria Ela joga tcheca de latim Ela dança o som do DJ CL Louca, louca de Twink Ela joga tcheca de latim Ela joga tcheca de latim Ela dança o som do DJ CL Louca, louca de Twink Ela dança o som do DJ CL Louca, louca de Twink Muita putaria pra essas gostosas filha da putinha Muita putaria pra essas gostosas filha da putinha Que joga tcheca, que passa tcheca jogando a tcheca na cara dos cria Ela joga tcheca de latim Ela dança o som do DJ CL Louca, louca de Twink Ela dança o som do DJ CL Louca, louca de Twink Ela joga tcheca de latim Ela dança o som do DJ CL Louca, louca de Twink Ela dança o som do DJ CL Louca, louca de Twink Ander você E o Dança Estamos mais De novo Amém.